E já cá estamos de volta. O Tribunal Constitucional, conforme afirmamos há pouco, voltou a rejeitar a inscrição do Prajá Servir Angola como partido político e o consequente cancelamento da respectiva comissão instaladora no passado mês de abril. Em causas teve uma alegada entrega de fichas com assinaturas manuscritas, sem qualquer correspondência com os bilhetes de identidade que, segundo o Tribunal Constitucional, contrari as disposições da lei dos partidos políticos. Esta foi a segunda vez consecutiva que a Belche Vukovuku viu chumbar da intenção de legalização do projeto político Prajá Servir Angola. Tem sido uma verdadeira prova de resistência para os membros da comissão instaladora que, numa primeira vez, o Tribunal Constitucional começou por chumbar a denominação do projeto em 2018 por se confundir com a sigla de uma formação política já legalizada. Na segunda tentativa, segundo o Tribunal Constitucional, foram ainda apresentados atestados individuais e coletivos de residência não pertencentes aos cidadãos subscritores das fichas emitidos por entidades da administração local do Estado, sem competência para o efeito, nos termos da lei. O Tribunal refere que o mesmo cenário já tinha sido registrado em novembro de 2019, quando os promotores do Prajá enviaram àquela instância mais de 23 mil assinaturas, das quais 19 mil foram rejeitadas, alegadamente por menoridade e falta de autenticidade dos atestados de residência. Sobre esta segunda rejeição, o coordenador da comissão instaladora do Prajá recorreu ao plenário do Tribunal Constitucional para analisar o processo de legalização do seu projeto político, Abel Chivu Kovuku considerou, por meio de uma declaração, como sendo insultuoso e maldoso o teor do último despacho do Tribunal Constitucional e reafirmou, em nome da coordenação provisória, a determinação em assumir de forma vigorosa o papel como posição genuína, positiva, construtiva e inovadora na defesa dos interesses dos angolanos e se predispõe a trabalhar com todas as forças vivas da nação e do Estado em todos os assuntos do interesse do país. Fundador e antigo líder da Casa CE, Abel Chivu Kovuku, foi afastado da liderança da coligação em fevereiro do ano de 2019 por alegada quebra de confiança política. Ora, e tal como afirmei há pouco, já está aqui comigo o coordenador da comissão e instaladora do Prajá Servir Angola, Abel Chivu Kovuku. Muito boa noite, bem-vindo ao jornal da ZIM. Boa noite e o meu agradecimento pelo convite. Muito bem. Então, em que estágio é que se encontra neste momento o processo de inscrição e legalização do Prajá Servir Angola? Eu quero, com toda a firmeza, transmitir a todos os angolanos que temos fé de que nos próximos dois meses, o nosso recurso será analisado e positivamente aceito. E essa nossa fé decorre do facto de que, durante a primeira e a segunda fases, o processo era da exclusiva competência e prerrogativa do juiz-presidente do Tribunal Constitucional, doutor Manuel Aragão. E é o doutor Manuel Aragão e a sua presidência que foram a base para a expulsão dos membros independentes da Casa CE, que éramos nós. Já foi também o doutor Aragão, que foi o chumbador do processo de alguns independentes, que era o Podemos já. E eu mesmo, doutor Aragão, que estava a tentar viabilizar. Nesta fase do recurso ao plenário, já não é competência do doutor Aragão. Foi indicada outra juíza relatora do processo e, por outro lado, será também analisado por todos os juízes do Tribunal Constitucional. Por isso, nós temos fé de que o Tribunal Constitucional é pessoa de fé e de bem e que os juízes saberão avaliar todo o processo e, com justiça, com competência e com seriedade, decidirão. Porque o que nós fizemos foi extraordinário. A lei constitucional estabelece o princípio de que Angola é um Estado democrático de direito. Ainda não somos. Estamos em transição e nós temos que trabalhar para que venha a ser um verdadeiro Estado democrático de direito. A lei constitucional também estabelece os direitos dos cidadãos. Direitos, garantias e responsabilidades e que atribuem a todo cidadão o direito de participar livremente na vida política. E é por isso que um grupo de cidadãos quis organizar uma força política chamada Prajá. A primeira fase foi da legalização da SIGA, que tivemos alguma dificuldade, como a peça já disse, mas depois disso foi aceita, depois de as crescermos, servir Angola, também foi aceita e credenciada à comissão instaladora. Nós fizemos o trabalho pelo país e recolhemos cerca de 30 mil assinaturas. Como é que se cidadãos explica essa natureza do projeto, o cidadão preenche uma ficha e assina? E depois entrega o seu cartão, cópia do seu bilhete de identidade. Esses dois documentos são levados às administrações municipais que avaliam os documentos e depois remetem a nota de pagamento para que através do portal do cidadão seja pago e receba-se o atestado. E nós remetemos cerca de 30 mil e as administrações devolveram-nos avalizadas cerca de 25 mil. Porque a administração também mudou em alguns sítios. Havia municípios que deixaram de ser, passaram para distritos e já não podiam avalizar. Portanto, conseguimos cerca de 25 mil. Desses 25 mil, na primeira fase introduzimos 23.492 processos. Quando só precisávamos de 7.500 processos. O tribunal, depois de apenas um mês, com certeza nem olharam para os papéis nem nada, aceitaram 3.997, chumbaram 19.432 e ficaram em falta 3.503. Nós sugerimos ao tribunal, já que os 19 mil não estavam conformes, que nos devolvessem para que pudéssemos avaliar. O tribunal não aceitou, porque sabiam que não podiam nos entregar. Fizemos outra sugestão, que deveríamos então fazer uma espécie de verificação conjunta. Nós íamos mandar dois, três técnicos e com os técnicos do tribunal avaliar. O tribunal não aceitou. Com base nestas evidências todas que está aí a aclarar, considera que isto é uma questão política ou é jurídica? Ou seja, os documentos que vocês apresentaram neste caso, considera que são todos autênticos? Afinal, foram nas administrações e as administrações são do Estado. Todos os administradores municipais de Angola são dirigentes do MPLA, porque são simultaneamente primeiros secretários do MPLA nas administrações municipais. Mas o Tribunal Constitucional diz que há inconformidades e entre estas inconformidades também constam, digamos, assinaturas de cidadãos menores de 18 anos. Nós até tivemos colaboração do então Ministro da Administração do Território. Num curto espaço de três meses, eu tive duas reuniões pessoais com ele para abordarmos questões relativas a algumas administrações que estavam a criar dificuldades e o Ministro na altura criou um grupo de trabalho no Ministério para trabalhar com a nossa equipe e clarificar tudo. Fizemos tudo com o Estado. E o próprio Tribunal é que está a menosprezar as administrações e o Ministério da Administração do Território declarando que algumas das assinaturas dos administrações não são válidas. Quem é que determina que é o administrador? É o Estado, não somos nós. Na segunda fase, nós decidimos fazer diferente. Recolhemos novas assinaturas. Ele falou aqui de um encontro com o Ministro. Clarifica-nos que o Ministro traz isso. O então Ministro da Administração do Território, Adão Dalmeida. Adão Dalmeida. Tivemos duas reuniões para abordar os problemas que havia com algumas administrações e, de facto, foi muito prestável. É muito sério. Muito sério, muito prestável e criou uma equipa para trabalhar com a nossa equipa com as administrações. Na segunda fase, decidimos alterar relativamente. Recolhemos 8.369 assinaturas na mesma modalidade. O cidadão preenche, assina, entrega a fotocópia do seu bilhete de identidade. Fomos às administrações municipais. As administrações municipais fizeram os atestados e pagamos outra vez. Estes cidadãos são todos maiores? Todos maiores. Todos maiores. Mesmo depois disso, das administrações, decidimos fazer o reconhecimento notarial das assinaturas. Já que o tribunal diz que a assinatura não está conforme, fomos aos notários. E os notários reconheceram 4.380. Reduzimos o número, porque era o que necessitávamos, porque são muitos custos. Pagamos nas administrações um total de 32.075 atestados de residência. Pagamos no notário 4.380, porque tudo é pago, nada é grato. E ainda fizemos mais. Depois de recolhermos tudo com as administrações e com o notário, e mais uma vez tivemos colaboração do Ministério da Administração do Território, decidimos fazer a verificação prévia independente. Nós colocamos os processos à disposição da sociedade civil. Foram lá jornalistas, embaixadores, membros da sociedade civil, cidadãos comuns, acadêmicos. Foram verificar livremente. E no caso, vocês desconsideram a alegação do Tribunal Constitucional de que estas administrações às quais recorreram não tinham competência para emitir estes atestados? Significa que só o doutor Manuel Aragão é que sabe disso. Porque quem determina quem é o administrador não são as forças políticas da sociedade civil. É a administração do Estado. E depois, o que dá pena é que ao desprezarmos as próprias instituições públicas, estamos a desacreditar o nosso próprio Estado. Estamos a desacreditar a administração pública, estamos a desacreditar os notários. Imagina um empresário que esteja em Portugal, quer investir. Eles estão atentos. E sabem que ao fazer os contratos, ao fazer o registro da empresa, tem que ir nas administrações, onde ele quiser trabalhar, tem que registrar os contratos e fazer o reconhecimento nos notários. Mas ele vai saber que afinal em Angola, os órgãos da justiça não respeitam os notários nem as administrações. Qual é a validade que esses contratos vão ter? Nós próprios estamos a criar condições para desvalorizar e menorizar as nossas próprias instituições, não é verdade? E que isso tem efeitos em vários outros domínios da nossa própria vida. E, neste momento, eu tenho fé que os vários juízes do plenário vão ter uma avaliação diferente. E também quero convidar os cidadãos, porque, para além de nós termos feito a verificação prévia independente, neste momento o processo está todo num site www.prajáservirangola-dotcom. Cada um que quiser vai encontrar todas as assinaturas, os processos, os reconhecimentos, está tudo lá, com transparência. E eu não vejo como é que o Tribunal quer ter credibilidade se, de facto, não serve o país. É por isso que a democracia tem que ser construída. E nós todos temos o dever de contribuir, de ajudar para que o nosso país evolua diretamente para uma democracia e um Estado de Direito. Se é como diz Abel Chufuco, como é que fará se até 2022 não lhe for permitido formar o seu partido político? Primeiro, eu tenho fé de que o Prajá será uma realidade nos próximos dois meses. Segundo, é ilusão. A ideia de que se pode impedir um grupo de cidadãos de participarem na vida política nacional. É ilusão e é ilegal. É inconstitucional. Até porque, mesmo na última hipótese derradeira, que eu não acredito, depois da manhã pode-se ir em outro grupo, é preciso só sete cidadãos, fazem uma nova comissão instaladora, criam um novo partido, ProBem, por exemplo. Não é verdade? ProBem. surge outra vez, faz-se um trabalho. Há vários partidos que estão a solicitar aos membros independentes, porque neste momento em Angola, em termos de verdadeira máquina partidária de trabalho, só há três. A UEMPLA, a UNITA e a nossa máquina, que está em todo o território nacional. Só não temos ilegalização. E há partidos que solicitam para ver se nós agarramos nessas forças políticas. Muito bem. Então, alternativas existem. Só o que nós queremos é que o Estado cumpra com as suas obrigações, cumpra com os seus deveres. Mas eu tenho fé que agora, como o processo já não está com o juiz-presidente do Tribunal Constitucional, o jubilado doutor Manuel Aragão, espero que os novos são pessoas de bem, sérias, e que vão fazer as coisas com lisura e transparência. Abelso, vou convoco como avalia os insucessos políticos que somou até agora. Vou aqui enumerá-las. As derrotas em duas eleições para a presidência da UNITA. Ora, derrotas em duas eleições gerais, como cabeça da lista da Casa CEE para o cargo de Presidente da República, a expulsão da liderança da Casa CEE, que liderou de resto durante aquelas duas eleições. E agora, quase um ano depois, do soar do apito para o anúncio do pra já servir Angola, ainda não conseguiu legalizar o seu partido político. A vida me ensinou que só se tenta travar uma coisa que tem valor. Se não tivesse valor, teria passado muito tempo. Mas como tem valor, é por isso que se tenta travar. Mas para nós não é o valor da nossa organização, é a utilidade para o cidadão e para o país, porque nós vamos ser um instrumento útil. Também a vida me ensinou que a perseverança vem da justeza das posições. Perseverança não surge assim do céu. E há experiências na vida, como o Presidente Lincoln, que falhou sete vezes, mas tornou-se o melhor Presidente dos Estados Unidos. E tantos outros casos, na verdade, de pessoas que tiveram adversidade, tiveram dificuldades, mas que com perseverança, com justeza, conseguiram servir os seus cidadãos e servir os seus países. E é por isso que a nossa organização é para já servir Angola. O que queremos é servir, com seriedade, uma organização democrática, aberta, inovadora, positiva, que contribui com ideias, contribui com sugestões para os grandes momentos e dificuldades que o país atravessa. Não tem saudades dos seus tempos como militante de topo da UNITA? Significa, fomos úteis nas circunstâncias em que fomos, mas a vida é dinâmica e temos que continuar a ser úteis para o nosso país. O que conta aqui é servir. Servir o cidadão, servir o país, com perseverança, com seriedade, com profundidade, com sensibilidade para o sofrimento, desses angolanos que agora com o Covid-19 estão com muito mais dificuldades ainda. Como é que avalia as sugestões dos seus ex-companheiros de luta na UNITA, neste caso, que sugerem que, já que está a ter dificuldades para formar um outro partido, possa eventualmente ter lugar ainda na UNITA? Como é que avalia esta possibilidade de regresso as suas origens? É normal que as pessoas assim pensem. É normal que as pessoas assim queiram. Como sabe, as pessoas da UNITA são meus contemporâneos, foram meus amigos, alguns são meus familiares, e dialogamos e conversamos. E não é só a UNITA. Várias outras forças políticas todas também dialogam conosco. Porque, como já lhe disse, em Angola há três máquinas partidárias fortes. O MPLA, a UNITA e nós o Prajá, que já estamos em todo o território nacional, em todos os municípios e em todas as comunas. Ainda considera possível esta possibilidade de regresso à UNITA? Significa, para mim o importante não é regresso à UNITA, ou ir ao bloco, ou ir a... o que quer que seja. Para mim o importante é, somos cidadãos, temos o direito de participar na vida política nacional. Temos o direito de criar a nossa própria força política, que vai ser um instrumento positivo. Porque senão não teríamos saído de onde saímos, não é verdade? Por outro lado, temos o direito de encontrar fórmulas para participar na vida política nacional. E sermos úteis a este país, com ideias, com propostas, com sugestões, para que, de facto, consigamos catapultar o nosso país para ser um país democrático, um Estado de direito, um país com vocação social para que os angolanos dessem de sofrer, um país que tem uma estratégia econômica de realização do país e não estratégia de negócios, um país que olha para a pessoa humana angolana como o fundamento da realização do país. E isso nós estamos preparados para fazer e vamos fazê-lo. Bélcio Vucu, como é que olha para as dificuldades que estão a enfrentar os deputados independentes que o seguiram quando saiu da Casa CE, quando foi expulso da Casa CE, e que agora estão a ter, naturalmente, estas dificuldades para se afirmar no Parlamento? Não tem dificuldades de se afirmar no Parlamento. Tem travões da estrutura organizativa e da liderança do Parlamento em lhes atribuir os direitos. Eles foram eleitos pelos cidadãos angolanos, como todos os outros deputados, e são livres de exercer o seu direito de prestarem a sua contribuição na Casa das Leis. Agora, muitas vezes são impedidos de terem a palavra, impedidos de fazerem declarações, etc. Eu acho que não nos ajuda a fazermos com que o princípio da separação de poderes, que é um princípio democrático, não nos ajuda no sentido de fazermos que a afirmação das nossas instituições seja uma realidade. O Parlamento tem que ser Parlamento, e deputado tem que ser deputado, e respeitado. Não é verdade? Eles não têm dificuldades. As pessoas é que têm dificuldades de reconhecer as capacidades delas e a potencialidade que elas têm. Caso seja legalizado para já servir Angola, estes deputados independentes seriam imediatamente acolhidos no seu partido? Legalmente não podem. São deputados independentes e não podem participar nem filiar-se numa força política que não tenha sido aquela pela qual eles foram eleitos. Portanto, vão ser deputados independentes até as eleições de 2022. Se alguém quiser entrar no prajá, deixa o Parlamento e tem lugar no prajá. Portanto, o quadro legal é este e nós estamos abertos para todas as opções. Qual é a opinião que tem em relação à iniciativa do Presidente da República em dialogar com a sociedade civil? Eu penso que tem mérito, sobretudo no momento em que fazemos face a esta pandemia difícil, que terá consequências muito graves na condição social, no quadro psicológico dos cidadãos, na própria economia do país, que já era uma economia frágil e que vai ser muito mais frágil. É verdade que durante décadas vivemos a globalização que trouxe coisas positivas. A mobilidade das pessoas pelo planeta todo, o problema da ciência que tornou-se ciência universal, as redes sociais, os negócios tornaram-se universal. Portanto, houve coisas positivas da globalização. Agora tivemos que perceber que a globalização também traz coisas negativas. Se não houvesse globalização, o problema do Covid-19 surgiu na China e ficava na China. Mas agora tornou-se uma pandemia mundial. E é preciso entendermos que vamos ter que viver com essa pandemia, até que surjam remédios, até que surjam vacinas. Isso vai levar anos. Vamos ter que aprender a viver com ela, encontrando respeito às modalidades que têm sido estabelecidas pelas entidades sanitárias. porque, por outro lado, também não é possível vivermos eternamente com o confinamento. A economia não permite. A questão social dos cidadãos não permite. Vamos ter mesmo que sair do confinamento, utilizando, em certa medida, as regras de higienização, utilizar as máscaras. Aquelas que puderem ficar em casa, fiquem em casa, mas vamos ter que voltar a uma espécie de nova normalidade. Não é verdade? Esta nova normalidade da Belschivukvuk inclui o regresso, por exemplo, às aulas das crianças, sobretudo. Este regresso que já foi anunciado praticamente pelo Executivo para julho. Que opinião é que tem? Nós não temos ainda uma situação de pandemia catastrófica. Felizmente. No conjunto quase total de África, alguns países mais do que outros, porque em África temos pouca mobilidade. Na verdade, inter-estadual, de um lado. Por outro lado, também, a população africana, do ponto de vista etário, é jovem. E, eventualmente, com mais imunidades. Isso fez com que as endemias não estão assim tão graves. Com exceção da África do Sul, com o Norte da África, que é Nigéria, Gana, alguns países. Não é verdade? Mas, que mesmo o desconfinamento tem que ser muito acautelado. Para que não empezamos a mitigação. Não é verdade? Porque o processo tem que ser mitigação, testagem e tratamento. Agora, a questão principal é mitigação. Para que não haja a progressão da pandemia. E é por isso que temos que avaliar muito bem as condições dentro das quais as crianças podem voltar às aulas. Podemos copiar o exemplo da Espanha, que não fez ou não implementou as medidas de forma universal ao mesmo tempo e em todo o país. Não é verdade? Nós temos províncias onde a pandemia ainda não chegou. Se nós pudéssemos confinar a pandemia a Luanda, onde ela está, e depois conter, não é verdade? Podíamos permitir, nas outras províncias, evoluírem um bocado mais para a vida normal. Não é verdade? Enquanto vamos criando condições. Porque é preciso também criar condições nas escolas. O distanciamento, a higienização. As escolas, provavelmente, algumas das casas de banho nem têm água. Não sei. Portanto, há muitos problemas que precisamos de resolver. É verdade que eu reconheço que o governo tem sido atento, de um lado, e têm procurado encontrar medidas antecipadas. Também é verdade que, graças à pandemia, estamos a melhorar os próprios nossos serviços de saúde, a fazer investimentos neles, não é verdade? E é preciso que esses investimentos sejam preservados para o futuro. Mas o mais importante é percebermos duas coisas. Primeiro, que a pandemia não se vai resolver de um dia para o outro. Vamos ter que viver com ela. Até que só há um país na Europa que diz que conseguiu resolver e erradicar a pandemia, não é verdade? Mas todos os outros ainda têm. É preciso encontrar uma fórmula de viver com ela, mas, ao mesmo tempo, respeitar as normas para evitar expansão e proteger as populações e as pessoas. É por isso que... Sempre que falam em soluções para a Covid vai sempre buscar exemplos para a Europa, quando temos aqui ao lado, mesmo no Madagascar, aqui mesmo bem perto de nós, o Madagascar que está, naturalmente, a apresentar algumas soluções que, inclusive, estão a causar, digamos assim, alguma observação, alguma atenção do mundo. Para o universo, porque essa é uma pandemia global. E que opinião é que tem sobre esta... Mas nós também temos nossos casos. Olha, a Anabíbia está muito bem. O Botsuana está muito bem. Portanto, há vários países, as Shell estão muito bem. Na verdade, há vários países que tomaram medidas antecipadas... Mas eu referi-me ao Madagascar, na Belche Vitefoco, porque é o Madagascar que apresentou, de facto, uma solução inovadora, que é de um medicamento, que, segundo o presidente daquele país, diz que pode, de facto, curar a Covid, que é a Covid orgânica, e que, de facto, o Ocidente, sobretudo, vai manifestando algum receio em aceitar este como um medicamento viável para a Covid. Todas as questões que implicam invasão de produtos no organismo humano têm que estar cientificamente suportados. E o problema do Covid orgânico não está suficientemente suportado. Agora, em África, não é experiência única. Em África, há indicadores de que há muita da nossa vegetação, nosso problema botânico, etc., que ajuda a reforçar as imunidades. Não é verdade? Ajuda a reforçar o organismo. Não é que são cura para o problema. Não. Fortificam o organismo. E há muita coisa por ali. E todos os cidadãos vão experimentando. Uns usam limão, outros usam alho, outros usam várias folhas, etc. É normal. Há quem diga que o pecado do Madagascar tenha sido o Presidente da República liderar, digamos assim, essa campanha de imposição do Covid orgânico. Significa autorizar os cidadãos a utilizarem os nossos próprios produtos para reforçarem a sua humanidade num contexto de pandemia é normal, recomendável e desejável. Simultaneamente, é preciso evoluir para avaliações científicas que possam sustentar, não é verdade? Possam sustentar as propriedades desses elementos botânicos, alimentação, etc, etc. Mas que vários países vão experimentando várias coisas. Mas nós temos exemplos africanos muito bons. Não concordo a Belchevucucu, já para terminar, com a ideia de os políticos liderarem, digamos assim, estas campanhas que têm naturalmente a ver muito mais com setores ligados à ciência. Face à pandemia, a liderança é necessária. A liderança é que tem que ter em consideração fatores científicos, para além dos fatores biológicos, fatores humanos, fatores botânicos, todos eles concorrem para o mesmo propósito. O mais importante, neste momento, é percebermos que é um problema sério. Percebemos que é um problema que afeta todas as pessoas. Percebemos que devemos cuidarmos todos. Distanciamento, higienização, utilização da máscara, lá onde for possível, ficar em casa, sair quando é extremamente necessário, porque nós vamos ter que viver com a Covid, ao mesmo tempo, vamos ter que abrir a sociedade, porque as sociedades não poderão continuar fechadas. E nós, em África, teremos outros problemas que têm a ver com o impacto psicológico nas pessoas, o impacto social, as pessoas estão a ficar pobres, as empresas estão a fechar, muito desemprego, muitos problemas, para além do impacto econômico. Nós vamos viver a crise econômica por mais alguns anos. Muito bem, Abel Chufufuco, então, muito obrigado por esta entrevista ao jornal da Zimbo. Boa noite. Mais uma vez, o meu agradecimento à TV Zimbo e, mais uma vez, o meu pedido a todos os cidadãos. Cuidemos-nos, cuidemos das nossas famílias, cuidemos dos nossos concidadãos. Muito obrigado. Boa noite. Então, até aqui, estivemos a conversar com o Abel Chufufuco, que é o coordenador da Comissão Instaladora do Prajá Servir Angola. Ele que falou de todo o processo de instalação, o processo de legalização do seu partido e também falou de aspectos de natureza social, política e económica do nosso país, sobretudo com esta pandemia que todo mundo está a viver, que é do Covid-19.